Dona Ruth, mãe de Maria Mendonça, expressou indignação diante do vazamento de fotos da filha no ML. Nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, a avó do pequeno Léo compartilhou sua indignação afirmando que a família está chocada com a crueldade do ocorrido, embora não surpresa. A família está chocada, com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende, sabe? O mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreendem. E quero deixar um recadinho para essas pessoas que fizeram isso, tá? Vocês vão lembrar de mim, vocês vão lembrar de mim. Num certo momento da sua vida, eu não desejo para você a dor que eu passei, não. Mas num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim, tá? As imagens do corpo de Marília foram divulgadas no Twitter na tarde de quinta-feira e a Polícia Civil de Minas Gerais já iniciou uma investigação para apurar o caso. Em um comunicado oficial, o advogado da família Robson enfatizou a irresponsabilidade de vazar documentos de um processo sigiloso, classificando tal ação como desumana.